Música Atenção, pra fazer e desempatar Mateu olha o gol Gol Corredor livre na lateral Pra fazer o gol Gol Pode vir bola cruzada Pro gol Pra fora Tentou bater colocado Mandou por cima, Caio E essa bola passou muito O passe é bom, pode levar perigo Olha o gol Gol Deficiência no contra-ataque Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito Olha lá Errou A bola passa perto, mas não entra Grande trabalho da marcação, Caio Isolou Isolou Armou a bomba no mano a mano E perdeu Acabou mandando pra longe Passa e vai pra fora Na tentativa do cabeceio, Caio E acabou saindo por dentro Cruzou o que é que chega Cruzou o que é que chega Que pressão Que raça, Caio E volta Música E volta E volta Obrigado.